Então vamos falar do Corinthians, que não tem grandes novidades. É o Cássio no gol, essa primeira linha de defesa com Fagner, Felipe, Iago e Wendel. Bruno Henrique dando mais qualidade a essa saída de bola. Uma linha de quatro meias. E aí vem Giovani Augusto, Rodriguinho, Guilherme e Luca e o André na frente. O que o Corinthians tem que ter, além de paciência? A atitude de jogar dentro de casa. O clima da Libertadores. Adianta a marcação nos primeiros 15 minutos? Dá um abafo até para sentir o adversário, como ele reage com uma marcação sob pressão. Vê se eles sentem um pouquinho esse clima a favor do Corinthians. Os cuidados que o Corinthians tem que ter. A gente já falou da qualidade do atacante. Ele gosta muito de explorar a bola em profundidade. É um jogador alto, que segura bem e gosta de buscar os lados do campo. E esse meia é o cara que faz essa bola chegar com qualidade. É o cara que enfia as bolas, né? É hoje, corintiano, a estreia do seu time na Libertadores contra o complicado time do Santa Fé. Como já mostrou aqui no Globo Esporte, o Caio Ribeiro na mesa tática. E o Tite pede paciência. Ele quer que a torcida entenda que o time que ele tem à disposição para essa Libertadores, esse início de Libertadores, o primeiro jogo do Corinthians dentro de casa, é completamente diferente do time de 2015. Vamos conferir a reportagem do Guilherme Pereira. O Tite aponta um caminho que conhece muito bem. Ela tem que jogar a bola. Ela tem que se impor tecnicamente. Ela tem que criar oportunidades e ser efetiva. Ela tem que competir de forma leal. O treinador quer que esse Corinthians tenha a mesma postura do Corinthians, campeão da Libertadores em 2012. Ele estava concentrado, pensativo. No papel, observações sobre o estilo do Santa Fé da Colômbia. Na voz, ordens para o seu próprio time. É, só que conhecimento e experiência não são suficientes para acabar com o nervosismo de um jogo de Libertadores dentro de casa. A adrenalina fica a milhão, cara. A mão sua, tu vai para o trabalho tático já acelerado, tu vislumbra o jogo. Eu sou assim. Tem todo um clima, uma atmosfera que ela é diferente de Libertadores. Não é à toa tanta concentração e até nervosismo do Tite na véspera da estreia do Corinthians dentro de casa nessa Libertadores da América. O treinador sabe da responsabilidade que tem e por isso faz até um pedido ao torcedor corintiano. Eu entendo por vez o torcedor, ele fica querendo e fica na memória dele a equipe do ano passado. Vamos ser bem claro que ela trabalhava bola, que ela não errava passe, que ela botava volume. É uma etapa que passou. E que ele também compreende e nos ajude, porque nós vamos errar mais. O elenco mudou. A força da torcida não. E nem o principal objetivo é Libertadores da América. A Arena Corinthians estará lotada. E a esperança do torcedor está em cima do talento do seu treinador. Pressão, Tite? Mais do que é normal. Já é uma pressão, mais do que é normal, não. No treino, ele conversou em particular com um, com o outro e depois com todos. O Corinthians de hoje tem que estar do jeito que o treinador estava ontem. Emérgico, participativo. Vem, vem, vem. Vai estar todo o time levando e compartilhando desse lado. Aqui, mostrou bem o que quer do time. Contra o Santa Fé, Tite espera ter um dos jogos mais difíceis da temporada até agora. Na escalação, só uma mudança em relação ao jogo contra o Oeste no último sábado. Cássio pode mesmo se colocar à disposição. Recuperado de uma contusão na coxa, ele volta a ser titular. Teria até condições de jogar a última partida, só que não vinha treinando. Eu acho que é importante para mim treinar e se dar bem. Então, a gente optou juntamente todas as partes para a gente ficar fora do jogo e preparar melhor para esse jogo de quarta-feira. Tite fez questão que o goleiro também estivesse na entrevista coletiva de ontem. Ele será o capitão no jogo contra o Santa Fé? Uma honra tão grande quanto escutar uma declaração como essa aqui. Esse é o clima do Corinthians para o jogo de hoje. Sim, tranquilo, mas apreensivo também. Piadas? Só mesmo para esconder a ansiedade. Eu senti que o Tite até se emocionou quando ele falou do Cássio. E para o Cássio, houve um elogio de um cara como esse. O maior treinador da história do clube. Disposição tática dos dois times hoje em campo, Caio. Ivan, a equipe colombiana tem a seu favor o fato de jogar junto, de estar mais pronta do que o Corinthians. Mas o Corinthians tem, além do clima, do fator campo, uma equipe que não desiste nunca. Tem buscado resultados no último minuto. Acho que hoje a torcida vai fazer a diferença e pode dar certo de novo. Jogo ao vivo hoje na tela da Globo, logo depois da regra do jogo. Terminou o Globo Esporte.